É que quando ela ganha, eu perco o chão, ela é a perdição, percussão, rimou na batida do teu coração, entra no carro, vidro fechado, já com emoção, quando nós tá junto, o tempo para, que horas são, ela tem o mundo na mão, mas me chama de vida, tem amor de sobra, linda, de vida, minha vida é um eterno freestyle, tu nunca vai me ver na onda, meu desejo é viajar pra Bali, qual o teu, me conta, eu te vi passando na esquina, acho que nós combina, imagina nós num autoestrado, elevando tua autoestima, pique trem fora do trilho, sem trocar tiro, já disse que é só trocadilho, eu miro e atiro, como se eu fosse o culpado, como se eu fosse o cupido, como se ela fosse o prato, claro que eu nunca teria cuspido, ela é uma obra de arte que se não existisse, eu mesmo teria esculpido, falo que amo, ela fala duvida, eu falo no ouvido. Temos todas as opções pra viver de as melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, ela roubou meu coração, olha que nem tinha revólver, agora eu tô na solidão, faz favor devolve, E ela me jogou na parede, falou que é um assalto, tirou minha blusa e tirou o salto, disse que gostava de me ver na praia, gostava mais ainda de me ver no palco, mar, quando ela passa eu que aplaudo, me faz de banca e esquece o saldo, pegou um drink pra nós dois, esqueceu que eu não fumo e não bebo álcool, perguntei se ela vinha, ela entrou no carro, perguntei se ela é minha, ela me disse, claro, minha mão viajando pelo teu corpo, sinto seu cheiro e me sinto no top, se eu sinto sua pele num tecido cara, Quando ela passa eu penso, isso é filme, só pode ser, vidro fechado, isso é filme, só notá-la ouvindo Laura em Rio, pega o celular, bota a Erika, ainda quer que eu filme, ela acha engraçada essa minha vida louca, ela tira onda, ela tira roupa, sempre vem dizendo pra eu tirar o cavalo da chuva, essa mina é louca, falando em loucura ela beija na boca, temos todas as opções pra viver de as melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, agora eu tô na solidão, faz favor devolve, e quando ela vem, temos todas as opções pra viver de as melhores, cê sabe que me tem na mão, pena que tu não se envolve, ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, agora eu tô na solidão, faz favor devolve, faz favor devolve, faz favor devolve, faz favor devolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, e ela roubou meu coração, olha que nem tinha revolve, Tchau, tchau.